Haha, colegas pessoal, olha a hora que eu estou fazendo o vídeo, porra, está rolando um canal muito maneiro aqui em Alembro, parece que a Unidos de Bambu está patrocinando, e tipo, em comparação ao ano passado, que, porra, estava morto, não tinha ninguém, está muita gente, um monte de grupo de bate-bola, música, fantasia, tem até alegoria, caramba, quatro, porra, eu estava lá só assistindo o pessoal avançar, as crianças atacar spray, pô, muito maneiro, sabe, caraca, olha as olheiras minhas, caramba, eu tenho que dormir mais, cara, está difícil, cara, não terminei de ler, rolou muita coisa hoje, mas eu li, assim, um pouco que eu li do capítulo sobre comunidade do Balma, pô, abriu minha mente pra caramba, né, basicamente, resumindo, o que eu percebi é o seguinte, a gente sabe muito bem que hoje em dia o sindicato não te representa coisa nenhuma, e o que o Balma vai falar é basicamente isso, a gente não é mais trabalhador, isso que é, isso que é foda, não existe mais capitalismo, não existe mais comunismo, eles são tudo uma moeda só que se misturou com uma coisa chamada neoliberalismo, e aí, e aí você fala, ah, o capitalismo não está aí? Ainda está porque é o que ele vai falar, a gente está vivendo uma passagem de modernidade pesada e modernidade leve, até chegar a pós-modernidade, que já está começando, já começou, né, e caramba, assim, muita coisa, é, é que ele vai falar que a gente se une em comunidades, em comunidades de consumidores, a única coisa que a gente pode ser nessa realidade nova é ser consumidor, e lutar pelos nossos direitos de consumidor, só isso, acabou, ele abriu minha mente, assim, você quer protestar, vai protestar como consumidor contra o seu produto que você usa, só isso, gente, é, algumas pessoas vão achar que isso é pessimismo, mas não é, é realidade, entendeu? Ele vai falar dessa questão, né, os líderes mundiais, eles agora estão numa disputa, não de território, mas quem for mais rápido, aquele que for lento nas decisões, nas tomadas de ataque, vai perder, aquele que tomar a decisão mais rápido, vai fazer o mundo girar, entende? Eu estava conversando com um grupo de professores, cara, a gente estava discutindo se, se é ético a menina sair, a mulher sair pelada no carnaval, cara, ela está, ela está fazendo, ela está vendendo o produto dela, é a mesma coisa, entende? Claro que ela está usando de artifícios pornográficos para poder chamar a atenção, né, eu, eu acho que assim, dentro da pós-modernidade não existe mais moral, né, então, tudo é válido, e cada um com a sua, se você não acha legal usar pornografia para se divulgar, ou se você usa, ou se você vai usar outros artifícios, a verdade é que o que me tocou, sabe, que a grande arma, a pior arma que foi inventada na Segunda Guerra Mundial por Hitler foi a propaganda. Eu acho que a psicologia, ela vai ser a primeira ciência pós-moderna, porque ela vai quebrar com aquela visão de que ciência moderna só estuda aquilo que é material, e a psicologia vai estudar o que não é material, a mente. E toda a propaganda publicidade que se desenvolveu no século XX é isso. Qual o lado do século XX? A depressão. E o capitalismo, sobre usar isso, ele criou a psiquiatria, que nada mais é do que o pensamento científico moderno de categorizar cada tipo de doença e anomalia da mente, e serviu, e isso foi útil para empresas farmacêuticas, que aí você monetiza a sua doença, né, que a pessoa fica dependente de ter que comprar uma droga. As drogas também, que são ilícitas, é a mesma coisa, elas são usadas para gerar doença, e a doença é monetizada, a morte vai ser monetizada daqui a pouco, tudo vai ser monetizado, isso que é foda. Eu, como professor, estou me tocando que, se eu quiser sobreviver nesse mundo, eu tenho que fazer isso que eu estou fazendo agora, eu tenho que me divulgar, eu tenho que me vender, mas não me vender assim, eu não vou me vender que nem uma postura que vou fazer qualquer coisa, né, eu tenho que me vender assim, na palavra de divulgar, entende? Assim que, se você é um jovem, se toca que você está, a única vantagem que você tem, se eu for problemas de mais velhos, que são experientes, ao fato de que você pode usar a internet, você sabe usar a internet, usa isso a seu favor. Infelizmente, a realidade é feia e vai ser assim, a única coisa que você pode fazer é vender o seu produto na internet, criar conteúdo, escrever em blog, fazer site, enfim, essa é a realidade, aprender técnicas de edição, essa é a realidade, isso que vai mudar, eu falei com a galera dos professores, você não vai mais trabalhar para ganhar dinheiro, como era na modernidade pesada, na modernidade leve, a gente vai trabalhar para poder divulgar o nosso trabalho, e ganhar dinheiro indiretamente, com monetização e patrocínio, enfim, enfim, essa é a realidade, eu me toquei agora, entendeu? Eu duvido que o Estado vai durar muito tempo, eu acho que o que deve rolar, assim, você que é funcionário público, te prepara, que com certeza eles vão fazer alguma treta para transformar você num CLT da vida, e poder te demitir, você perder a tua estabilidade, te prepara, ou então reza para aposentar, e mesmo aposentando hoje em dia, o funcionário público até que tem um pouco de direito a mais que o autônomo, mas, pô, a sua aposentadoria está sendo cortada a cada dia, a cada hora, por porcentagens, cortada pelos presidentes que vocês elegerem, que vocês defendem, isso vocês esquecem, né? Isso vocês esquecem, mas... Bom, é isso, galera, tem... Eu vou discutindo mais à frente o que vai terminando o capítulo, valeu, tudo bom aí.